Onde está o Scooter? Vamos conectar com o Scooter Nova Fox aqui Glow Dog Não, 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 não Não, não, não Aren Onde está o Scooter? Ok, aqui o Scooter Vamos conectar com o Scooter Fizemos um pequeno ajuste aqui Deu uma Melhorada aí na estrada Estava muito escuro Já voltamos aqui com um problema corrigido Agora Está com uma cara mais apresentável De noite É noite aqui na ilha Vamos ligar o farolzinho aqui Olha o farolzinho aqui Olha o farolzinho aqui Da nossa Maravilhosa Maravilhosa Vamos deixar aqui o Farol ligado, né cara Deixar o farol ligado aqui Por enquanto Fazer uma gracinha, né Ó, farol ligado É de noite, então o farol tem que estar ligado Saiu o Scooter Agora Vamos aqui Já Colocar com ele Ele está dentro da casa Ele está dentro da casa O Scooter, cara Cadê ele? O cara está ali atrás dele Vamos ver se a gente consegue ir lá com ele Eu acho que ele não entrou na casa não Ele foi lá por trás mesmo ali ó Eu acho que ele entrou por aqui né Eu acho que ele entrou por aqui né Ok, aqui está o Scooter Come on Scooter Come on Scooter Oh, Ferrari verde meu amigo Que massa hein Que massa cara, olha Let's take picture Yes Ok Ok Let's take the picture It's nice Me and Scooter Oh Nice Nice Linda essa Ferrari Cara, linda, linda, linda Maravilhosa, magnífica Maravilhosa Maravilhosa Nil Paper Medi Maravilhosa 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 Angelica Maravilhosa 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 תitte Aí fica muito saturada não, também né? Show de bola. Take picture. Tchau. 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 Nice picture. Nice, nice, nice. Very nice. Very nice. Very nice. And let's do it. Oh, chegando aí Geneska. Welcome Geneska. Vamos lá. Vamos lá. O Janiskan passando aqui por cima do viaduto, vamos aguardar ele voltar e dar o retorno. Está chegando o Janiskan. Bem-vindos ao crucero Janiskan. Vamos pedang moment para scooter. Vamos lá. 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 Olá Janiskan. Olá Janiskan. Olá Janiskan. É maravilhoso, né? É lindo esse Infinity. Maravilhoso Infinity de Janiskan. Belíssimo. Belíssimo Infinity. Eu já fiz live com esse Infinity. Eu realmente gosto muito desse carro. Ele é muito bonito. Muito bonito. Muito belo. Amazing car. Let's go Janiskan. No problem scooter. No problem. Technical problem. No problem. No problem bro. Let's go. Let's go. Wow. Cool. 1 That's not it. No problem babou. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Jscom, bye! Oh, no, 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 no! Let's go, let's go, guys, let's go, guys! Oh, vai, 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 não! Meu filho, não passa isso com o papai! Tchau, tchau. 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 Pow! Oh, my God. Oh meu Deus! Oh man! Nice shot! Que belíssima visão interna da Ferrari. Vamos lá. 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 Amazing. Spotlight, bro. Wow. 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 No, 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 no. Crash the game. Wow. Wait. Let's back. Let's back the game. Let's go. Tchau, tchau. Tchau. Let's wait, let's wait, let's wait, let's wait. Ok. Vai encerrando a noite aqui na Ilha de Oahu. O Jack está aqui com a Ferrari F40. Ferrari F40. Let's connect with the other guys. Vamos lá, vamos conectar. Mas antes disso, deixa eu logo aqui eu startar aqui o nosso Discord. Pra gente poder se comunicar aqui com a galera, né? Night Mode On. Tá ligado a noite aí. É a versão remasterizada. JFR com Night Mode On. O modo noturno ligado. Você vê aí o efeito de luz na medida do possível. Como podemos fazer aqui com a Ferrari F40. E agora vamos conectar com o scooter. Olha só. Olha a luz aí, olha. Efeito de luz aí. Efeito de luz da Ferrari F40. E vamos lá, conectar com o scooter. E... Janice e Janice estão aqui os dois pilotos de ATFR correndo com o Jack. Vamos lá. Conectando com o scooter. Again. Já estamos de volta, já estamos de volta. Conectados aqui na Ilha de Oahu. Aqui é em test drive. Unlimited. Jojo conecta aqui com os pilotos e a gente vai continuar a correr pela ilha. Continuar esse cruz aqui nessa noite maravilhosa. Aqui na Ilha de Oahu. Maravilhosa noite. Não estou conseguindo conectar aqui com os pilotos. Scooter and Janice come, please. Let's remap, ok, guys? Let's change the place. Here, crash the game. Please, scooter, go to another place, ok, bro? Go to another place. And let's change the place. And let's change the place. Let's change the place for reconnect, ok? Let's change the place. For reconnect, ok? Ok, vamos tentar agora Vamos tentar conectar o scooter, por favor, muda seu lugar, mano Tem outros pilotos JSR aqui JSR, Yadder, JSR, Xhakao, Zoom, 3 pilotos JSR E aqui temos mais 3 pilotos JSR aqui que desconectaram, vamos ter que reconectar Aqui tem o Last King, vamos conectar com o Last King Vamos tentar a conexão com o Last King Já está amanhecendo, você vê que já está clareando aí, tá? Logo, logo você vai ver um belíssimo nascer do sol aqui na ilha Já é finalzinho de madrugada, finalzinho de noite Pode ter certeza que vai ter um belíssimo nascer do sol logo, logo para vocês aí Em alguns minutos Vamos ter um belíssimo Sunrise Estou tendo conexão aqui com o Last King, mas eu creio que ele está aqui na loja Tune, entendeu? Por isso que não está conectando, ele está aí dentro, olha Ele está na Eurotune, com certeza absoluta Aqui comigo já está, de Janis Khan, Scooter Só que eles precisam ir para outro lugar Vamos conectar aqui com o Silent Rage Follow me, galera, por favor Try connecting with Silent Rage In the city, ok? Belíssima Ferrari Belíssima Ferrari S40 Maravilhosa Ferrari S40, belíssima O farolzinho aqui dela, olha Ainda dá para deixar o farol ligado, né? Está de noite, né? Ainda não amanheceu Então vamos deixar o farolzinho da ligada aí Opa, já conectando aqui com o Silent Rage Come on Scooter Wait for Scooter and Janis Khan, ok? Conectando com o Silent Rage aqui na noite maravilhosa Maravilhosa de Test Drive Unlimited Ok, Heating Scooter Let's wait for Janis Khan now Come on Janis Khan Ok, Janis Khan here Let's continue The Cruze, ok guys? Let's continue Che Tchau, tchau. 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 Wow. Tchau. 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 Wow. 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 E assim ficou pronto. Oh, Nitro Akashijen. Pop it. Wow. We lost Pro. Oh, he just changed his car. Oh, he just changed his car. Yeah. Okay. 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 Other guys here. You're using a BMW? Let's take a good picture. Oh, okay. What kind? Okay, Nitro Akashijen. Bye-bye, bro. Hello. Thank you for the ride. We lost Nitro Akashijen. Wait. Wait. Wait to finish the picture, okay? Nitro Akashijen. Wait to finish the picture, please. Watch. Wait to finish the picture. I'm going to finish this picture. Wait to finish the picture. We will finish this spot hot spot. Estou comendo, estou comendo, estou comendo Estou comendo, estou comendo We lost 2 piloto, 2 piloto Vou pegar aqui, Andy O que é o print screen? O print screen eu posso tomar mais resolução Estou na minha esquerda, por favor, Aren Sim? Take my left side, ok, por favor For which position? Yes bro Left side, ok Left side, yes Wait are we taking up the chair? Yes o que car eu estou usando em sua escritura, Jack? eu estou usando um F50? F50? Ah... ele é... before 58 oh ok eu estou usando um F50 me? oh... é diferente em sua escritura eu estou usando... eu estou usando... do você conhece o Platinum Mud? ah... eu estou usando o Platinum Mud eu estou usando o Platinum Mud e... e... eu estou usando... eu estou usando... eu estou usando... eu estou usando... eu estou usando o street e o que... eu estou usando o GFR edition? eu estou usando que ele não funciona eu estou usando o GFR eu estou usando o GFR eu estou usando o GFR em 1.0 em 2.0 em 3.0 em 3.0 em 5.0 Eu tenho outros carros, né, eeeeh... O que graficar eu uso? Eeeeh... Mas... Radeon... O melhor diferencial é o gráfico. O AMD. O carro não é mais importante. O mais importante para mim é o gráfico. Nós precisamos o melhor crédito no gráfico. Então, onde vamos? Onde? 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 Eu estou no gráfico. Onde? Não, não, isolat, não fixe, não. Se não, isolat. Ok, vamos lá, cara. Ok, vamos lá. Onde você está, Jock? Vamos lá, vamos lá. Eu não vejo. Vamos continuar. Ah, não vejo o car. Ah, não vejo o car. Disconnect, disconnect, disconnect. Você está conectado? Ou me? Resai, resai conecte, ok? Use the isolates. Use the isolates, ok? Não use the isolates. Oh, ok. Agora, você precisa de restartar o game. For new connections. Ah, você pode me convocar? Eu vou com você. Você precisa de restartar o game. Ok, ok. Eu preciso de restartar o game? Sim, eu preciso de restartar o game. Ok, ok. Ok, ok. Agora, o Pro está aqui. Agora, o Pro está aqui. Vamos ver o Pro. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Oh, o Li Power está aqui. O que? O que? Other members, other members, Lee Power from Pakistan. Lee Power from Pakistan! Ok, I'm here. Wait, I'll just bring out my plate. I just ate. Hold on. Just invite me in the free raid, please. Welcome, Lee Power. Welcome to the crew. Ok, you are in. Let's go. Let's continue. Ok. So, where are we going? Let's go. Say hello to Lee Power. Lee is driving from Pakistan. Lee 150 is a driver from Pakistan. Understand, Gary? I'm far away. I'm 1,000 kilometers away. I say... I told it to you. I tried to say this. Lee... The driver is Lee. Here, refuse. Lee 150. Do you see the name of Lee? I see your name. You're far away. But I'm getting closer. Yes, yes, yes. I see Lee's name. Lee is a member of the group from Pakistan. A member of the group from Pakistan. I'm near. I'm near. I'm near. 100 meters. I'm here. I'm here, bro. Let's go. Oh, me? No, I'm not. Do we have a good connect? With him? Or in lagging? I'm here. Lee is lagging. Lagging. Ok. Ok. Oh, ok. Bro. Bro. How are you as old, bro? Me? Ah... 20. 20. 20? Yes. Nice. Wow. ... Rope. ... ... ... ... ... ... E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Wow. 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 E aí 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 There's my R34, ok There There's some car before Where are you? Go there I'm waiting, ok? Stay here, wait for you Here Where are you? There Alright Tchau, tchau. 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 Estou aqui, eu não vejo seu nome. Ah, eu não vejo você. Eu não vejo seu carro. Você vê meu carro? Não, não vejo você. Eu não vejo seu carro. Eu estou aqui, eu sou pro. Pro está aqui, mas eu não vejo seu carro. Nós temos um problema. Nós precisamos de remédio, ok? Nós precisamos de remédio, ok? Não vejo seu nome. Não vejo seu nome. Vamos remap, ok? Eu vou remap. Vamos remap, galera. Vamos lá. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Ok, Arendt está aqui Vai para o poder I'm using an R34 Yes, R34 Let's wait some minutes for Lee Okay, Lee 150 Ah, you are using Error, Toril Forge, EF Yeah, okay bro, nice But for me it's Ronda, CVK Can't, can't, can't change Ah I don't mind I don't mind I don't mind I don't mind Because nothing can be Forever But I can't keep going But you're using ?". Yeah, sure Yeah, sure That Kevin's talking Talvez o power não se conecte aqui, vamos rematch Vamos rematch Again O power não se conecta com você, vamos provar em outro lugar, ok? O power não se conecta com você, vamos rematch O power não se conecta com você, vamos rematch Ok, agora o power está aqui, come on, Eren Oh, I just changed, I just changed my car Wait Sof 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 O que vocês foram? Muito bom, Lombo. Muito bom, Lombo. Lombo. Lombo, Lombo. Lombo, Lombo. Do you see my name? Oh, no. One, one, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Let me see. One, two, three. One, two, three. What? One, two, three. Yes. One, two, three. The website. A while ago. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, three. Vamos lá, irmão, vamos through it. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que? O que é? 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 O que é?